Salve rapaziada, aqui é o Rayan Santos, direto do nosso estúdio na Califórnia, e hoje eu queria falar sobre o Pedro Certezas. Pedro Certezas, se você não conhece Pedro Certezas, é essa pessoa aqui, tá? Este homem com a camisa do Botafogo, e o background que eu quero te dar sobre o Pedro, calma aí, eu não consigo ficar sério, esse vídeo é sem corte. Antes de você ouvir minha opinião sobre o Pedro Certezas, coloca aqui nos comentários o que você acha dele, tá? Aos 40 minutos de vídeo. E o que me fez, o que me fez, porra, abrir um espaço no meu canal para falar de uma pessoa, uma pessoa que faz o L, tá? Olha só. O melhor tweet aí da derrocada do Botafogo foi esse aqui, Ítalo Petralha, que fez o tweet. Vou até seguir esse arrombado. Departamento de Marketing do Botafogo trabalhou anos para passar a imagem de um time simpático, que ninguém fora do Rio odeia, e todos torcem para um dia eles se recomporem. Cara, isso é uma verdade. Até esse ano, o Botafogo era tipo o segundo time de todo mundo. Era tipo o que o América do Rio foi na geração dos meus pais, entendeu? Era o segundo time da galera. Um time charmoso, simpático, que não faz mal a ninguém. Aí ele escreveu no segundo parágrafo. Aí chega essas duas figuras e destruíram qualquer simpatia que as pessoas tinham pelo clube. Tão de parabéns. Aí tem a foto do Felipe Neto e do Pedro Certezas. Rapaziada, não sei se você conhece aí o Pedro Certezas. Vou colocar aqui no Twitter Pedro Certezas. Tem alguns cortes interessantes dele cravando... Aqui, 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 aqui. Tem uns 150 prints de comentários das minhas publicações, da primeira até a última rodada, de pessoas falando. É óbvio que vai cair. É cavalo paraguaio. Isso aí vai chorar. Eu vou alimentando esse ódio, né? Eu vou expor geral. Sem dor, filho. Sem desexpos. Porra, o bagulho vai ser. Eu vou fazer, ó, aqui, ó, Cláudio 190 vai tomar no cu. Vou fazer. Eu tenho... Esse aqui não é nem pesado. Então, eu tô trabalhando com quatro na excedência. E a Santos. Jogou na área. Cadê a zaga? Cadê a zaga? Gol do Santos. Tipo assim, porra, tá tudo escrito, tá ligado? Contra o Santos de novo, em casa. Gol de empate aos 44 e meio, Gabriela. Eu tô trabalhando com o Silvio. Então, eu tô trabalhando com quatro na excedência. E a Santos. E tipo assim, porra, tá tudo escrito, tá ligado? Contra o Santos de novo, em casa. O jogo do Santos é bem mais. Porra, esquece. Então, eu acho que vai ser esse dia. Porque antes, é Cruzeiro, aí tem... Pô, não pode ser campeão contra o Edwin Bragantino lá. Não tem como. É muito, muito bruxante. E também, se for campeão sem jogar, puta, vai ser bruxantaço. Mas, enfim, eu acho que vai ser contra o Santos. Sei lá, o jogo acabou seis horas. Quatro rodadas de antecedência. Campeão no busão, acho que é campeão no busão. Não, se for fora, eu vou pro estádio, com certeza. Mas só se tiver um voo no mesmo dia pra voltar. Porque eu não quero estar fora do Rio de Janeiro no dia do título. É possível. Sim. Tem como. Então, eu vou com as condições. O jogo acabou seis horas. Eu vou estar bebendo desde 11 da manhã. Vou lembrar mais ou menos do jogo ali. Às seis e um, vou pra sede. Vou encher a cara, mas de uma forma histórica. E aí, ninguém me segura no vodka e o caralho. E porra, foda-se. Eu já comprei uma bateria de celular pra aguentar várias cargas. Eu vou xingar todo mundo que eu conheço no Instagram. Quando estiver ali, quatro da manhã, cinco da manhã, eu vou ver qual é o estúdio de tatuagem mais próximo do raio ali. Mas é o que vai vir. Bom, chega de rir do Pedro Certezas. Rapaziada, eu sou o Botafogo. Vocês sabem muito bem disso. E o que eu quero trazer hoje é mais uma análise profissional e mercadológica. Em termos de mídia, autoridade, em termos de rede social, não existe um profissional cujo passe se valorizou tanto este ano de 2023 do que o Pedro Certezas. Os times de futebol têm seus influenciadores específicos, tá? O Flamengo tem o Guilherme Flazoeiro, Paparazzo Rubro Negro. E aí, mais no lado neutro, por eles estarem na mídia, mas são influenciadores de Flamengo, é o Thiago Asmaio e o Mauro César. Porra, o Vasco tem o Mauro Coelho, porra, tem aqueles velhos lá do Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome. Farid. Tem, porra, o Mil Grau do Corinthians. Então, tipo, esse mercado de influenciadores de time não é uma novidade, ok? E todos eles ganham um dinheiro muito bom para ser setorista do seu próprio time, sem a interferência de um grande canal de mídia por trás. Na verdade, o grande influenciador do Botafogo era aquele cara do Brancão do Setor Visitantes, que eu esqueci o nome dele. Eu até conheci ele na Praça São Salvador, em 2018. Acho que é Pedro, Pedro. Então, a gente está falando desse mercado de influenciadores específicos de time. Rapaziada, a melhor coisa que podia acontecer para a carreira do Pedro Certezas era exatamente essa derrocada do Botafogo, cara. Porque a gente vê o negócio acontecendo, a gente não pensa em zoar o Vitor Sá, o Tietê, o Marlon Freitas, o Lucas Perre, o Tiquinho Soares. Nenhum dos 50 técnicos que passaram no Botafogo. E a gente não pensa em zoar nem o Felipe Neto, que é o maior botafoguense em termos de influência no Brasil. Quando você vê essas merdas acontecendo com o Botafogo, o seu top of mind é o Pedro Certezas. E aquela arrogância dele de mandando tomar no cu e tal e coisa. Então, rapaziada, ok, ele deve estar triste que, porra, o Botafogo perdeu. Mas profissionalmente, cara, ele subiu desse patamar para esse patamar. E assim, você vai ver o que vai acontecer nos próximos, sei lá, um, dois anos. E tem um agravante interessante, que é o Pedro Certezas está em fim de contrato com a TNT Sports. TNT Sports é o antigo esporte interativo. Qual a maior característica do esporte interativo? Eles pagam pouco. São mão de vaca pra caraca. E revelam os melhores. Casimiro saiu de lá. Fernanda Gentil saiu de lá. Otávio Neto saiu de lá. Beltrão saiu de lá. Eu saí de lá. GV saiu de lá. Larissa Hertaussa. Cara, tem muita gente boa. Mariana Fontes. Tem muita gente boa que começou a carreira com Luiz Felipe Freitas. Muita gente boa que começou a carreira no esporte interativo. Ganhando R$ 1.500 por mês pra apresentar programa. Tá? Então, a minha análise de quem vê por fora é que o Pedro Certezas não estourou a boca do balão igual o Casimiro. Ele tá pobre ainda. O Casimiro, mano, porra, deve ter uns R$ 50, R$ 100 milhões de patrimônio ali. Se o Pedro Certezas tiver um ou dois, eu já vou estar muito surpreso. Ok? Então, nós estamos vendo um gap no mercado de mídia. Cara, esse moleque é um fenômeno. É um canhão, tá? Ah, não, mas eu odeio ele. Ele só fala merda. Exatamente por isso que ele é um canhão. Ele entra na tua cabeça a ponto de você odiar ele. Mas assim, a gente odeia o Pedro Certezas naquela figura de... Ele é aquele amigo meu da escola, um amigo meu do bar que eu adoro zoar. Entendeu? Então, isso é um grande ativo que você tem que ter dentro de qualquer empresa de mídia. Entendeu? O contrato dele acaba... Então, é Mbappé no mercado na Europa e Pedro Certezas no mercado do Brasil. Porque o Mbappé vai ficar sem contrato. Então, cara, é quem dá mais, entendeu? Dizem que o Pedro Certezas vai acabar indo pra Cazete TV pra reunir com a dupla dele. Do de sola, que eles cresceram juntos na zoeira do esporte interativo, Casimiro e Pedro Certezas. Mas assim, com uma análise fria, calculística e mercadológica, Cara, esse aí é o maior... O influenciador de esporte que mais cresceu esse ano no Brasil. Tá? E assim, cresceu porque o Botafogo cresceu. Então, ele cresceu junto com o Botafogo. E o Botafogo caiu, ele continuou lá em cima. Até maior do que estava por causa desse hate todo. Rapaziada, coloquem isso na sua cabeça. Se você trabalha com mídia e com rede social, O mais poderoso, o mais influente, Não é aquele cara que todo mundo vai lá e bate palma pra ele. Tá? Durante os últimos seis anos que eu trabalho com isso, Eu vejo que as minhas campanhas, os meus conteúdos, os meus vídeos, Eles atingem mais pessoas Quando a pessoa que nunca me viu na vida vai lá e comenta, Falando, esse cara só fala merda. Então, a olho nu, você vai achar que, cara, Putz, Rayan, você tá... Pô, que merda é isso? Eu sinto triste por você. Só que, de uma posição estratégica, Se você tira a pessoa da homeostase Para comentar algo E ela comenta algo sobre você Sem ter te conhecido, só por algo que você falou Doeu nela tanto Que ela comentou, significa que você tem total controle sobre a mente dela. Tá? Significa também que ela se sente inferior a você. Tá? E esses dois fatores, eles influenciam altamente Ou uma venda, Ou eu falar algo e a pessoa concordar com aquilo ali depois. Entendeu? Então, isso é pura psicologia humana E eu acredito que, cara, Se comparando aos influenciadores de futebol do Brasil, Eu acredito que ele é, sei lá, Já está no top 5 ou top 3 dos mais influentes Puxando um time sem torcida, sem público. Entendeu? Então, Para a carreira de um cara desse, É muito melhor o Botafogo entregar um campeonato Historicamente do que ser campeão. Porque ele sendo campeão Não ia gerar tanto As pessoas não iam mandar mensagem pra ele Ou viralizar vídeo dele falando uma de merda. Não. As pessoas iam ficar caladas. Pô, o cara tem razão. Vou ficar calado aqui. Então, Pedro Certezas, Eu sei que você deve estar puto aí, Beleza? Mas, O Botafogo não indo nem pra Libertadores Foi uma excelente notícia para a sua carreira. Tá? Eu sou fã do Pedro Certezas Pelo trabalho que ele faz, Pelo personagem que ele veste. Sim, fez o L Esquerdista para um caralho, Mas todo jornalista é assim. Então, tipo, Vamos separar O mensageiro da mensagem, tá? No que ele se propõe a fazer É tipo o Chico Buarque. Porra, vota no partido errado? Vota. Mas é um gênio no que ele faz. Rapaziada, eu quero saber o que vocês acham aí Da... Dessa minha análise sobre o Pedro Certezas. É... E coloca aí nos comentários. Tamo junto, é só o começo. Tchau.